Eu sou Luan, tenho o prazer de estar ministrando esse workshop hoje, e até eu tentei programar num workshop um pouco diferente, então foi pedido aí pra todo mundo, pra quem pudesse trazer o seu laptop, então diferente de ser só uma palestra, que você vai ver alguém mexendo no software, a ideia é realmente você poder meter a mão na massa. Quem que trouxe o computador pra poder fazer os mashups, quem trouxe o ableton instalado? Trouxe? Um, dois, oi? Funciona, funciona. Quem mais trouxe? Quem mais trouxe o laptop com o ableton? Três, mais alguém? Quatro aqui? Legal. Porque eu tava com um pouco de medo de poucas pessoas trazerem, e de repente quem não trouxe vai ficar com as mãos abanando. Então eu vou passar um pouco aí da parte teórica. Léo, não mexe aí. Tô vendo que você tá gravando. Você pode me ajudar um pouco aqui na configuração do vídeo, Léo? Claro. Léo e PJ então entendem melhor essa parte do vídeo. Eu tô achando que tá um pouco granulado o live. Tira aqui. Tira aqui o... Abre o live pra você ver. Aqui na tela ele tá bem... Tá ruim de visualizar. Tá aí. Então, Léo? Tá bom, obrigado, obrigado. Então o que a gente vai fazer? Eu vou passar uma parte teórica, algo conceitual, um pouco, como é que funciona essa ideia dos reedits, dos mashups. Vou fazer um pouco aqui, só eu na frente, e depois vou passar pra vocês aí que tem um computador. O que a gente vai fazer, quem não tá com computador, não vai ficar sem fazer nada. A gente vai dividir em pequenas equipes. Então, de repente, um computador, vai ficar quatro, cinco pessoas, e vocês podem se ajudar pra fazer esses reedits, esses mashups. Porque se não for assim, se for só eu explicando, vocês vão sair daqui e falar, poxa, o Ilan sabe tudo, o Ilan é bom, mas eu sou merda, eu não sei nada, porque passou o workshop, eu vim fazendo um milhão de coisas, e eu não lembro de nada. Você chega em casa, vai ver o pessoal que não vai conseguir fazer. Então, não vou também ser prepotente de achar que em uma hora todo mundo realmente vai sair sabendo muito bem fazer os reedits e mashups, mas é um reeditico que vai ser uma boa introdução. Até concorri o meu blog poste hoje com sete, oito tutoriais, que também vai te ajudar a fazer uma continuação desse workshop. Beleza, legal? Todo mundo tranquilo? Estão animados? Querem uma vodka, um energético? Ajuda? Ficou bem pior. Ficou bem pior. 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 Pobre merda antes. Deixa eu dar uma trabalhada. Eu gosto sempre de começar um workshop conhecendo um pouco quem está participando. Até, infelizmente, não dá para conversar com cada um de vocês, que seria muito legal, mas vou fazer umas perguntas. Então, quem, de repente, se identificar, por favor, levanta a mão. Quem de vocês é DJ? Legal, mais ou menos metade da sala. Quem daqui toca com vinil? Legal. Quem daqui toca com trato? Quem daqui toca com CDJ? Boa, CDJ está diminuindo, hein? Quem toca com cerato? Tem alguém que toca com eiboto? Beleza. Quem de vocês está envolvido com produção musical? Que software que vocês usam? Logic... Emilton... Emilton... Emilton, é? Ripper. Ripper? Legal, legal. Não, deixa assim, deixa assim. Fecha, fecha, fecha. Obrigado. Obrigado, obrigado. Façam as mãos para o Léo. Muito bom, pessoal. Muito obrigado. Seu workshop não ia ser possível sem ele. Até qualquer dúvida, não hesite aí já levantar a mão. De repente, valeu algum tempo que você não entendeu alguma coisa. Então tem que já, opa, me ajuda aqui um pouquinho, senão de repente você pode perder o fio da meada. Como eu falei, então, no começo, eu sou Mila Quirinha, já discoteco aí há mais de dez anos. Faz oito anos que eu fundei a IMEC, a maior rede de escolas indígenas do Brasil. A gente tem uma série de lá em Porto Alegre, em Maldeado Camboriú, Campinas e também em Curitiba. Eu comecei faz quatro anos, meio que sem querer, a fazer um blog, que é o vilãquirinha.net. E, de uma certa forma, eu até me assustei com o tamanho aí que o blog atingiu. Eu acho que muitas das pessoas estão aqui por causa do blog, viram lá um ponte. Ah, vou lá conferir isso que esse maluco vilã vai inventar. Mas eu já tive aí nesses três anos e meio, quase quatro anos, mais de um milhão de acessos, mais ou menos uns mil quinhentos acessos por dia. E fiquei bem feliz, bem emocionado de vir aqui, encontrar muita gente aí no Brasil e dizer, ah, eu escuto o blog, gosto muito, me ajuda muito. Eu gosto também de quando eu vou fazer um workshop, realmente apontar uma direção pra onde que a gente pode chegar. Porque senão, você vê lá uma linhada de técnicas que são super importantes, legais, que é uma coisa que realmente enche o olho. Mas você pensa, putz, por que eu vou fazer isso assim no dia a dia? E o que eu quero mostrar pra vocês é como você vai poder fazer as coisas diferente. O que que tá acontecendo atualmente? A maioria dos DJs, eles fazem essa performance basicamente em cima do repertório. Na área, você vê, tem muita gente que gosta de usar efeitos, pode ser do servente do mixer ou de algum software, mas a maioria dos DJs depende basicamente do seu repertório de ter músicas muito bem escolhidas. E o que tá acontecendo hoje em dia? Basicamente todos os DJs tem as mesmas músicas. Até, principalmente porque basicamente todo mundo compra lá no pitpote, todo mundo tem o mesmo acesso, mas também existem aplicativos aí pra smartphones, como o Shazam. o cara tava tocando, você gosta do Shazam e já identifica qual que é aquela música que você gostou e você já consegue colocar no teu set. Então, pra você ter músicas diferentes, uma boa ferramenta realmente é você fazer mashups. você pegar duas ou mais músicas e misturar realmente com o que a gente vai fazer hoje. Até pra gente saber bem o que a gente... A gente pode falar original mix ou remix ou reddit ou mashup, pra você entender e você entender. Eu queria saber de vocês. O que que quando você escuta, você vê uma música e tá escrito do lado original mix, o que que significa? Original. Original, mas tá bom. Mas o que que significa original mix? É, ele falou que é a primeira versão. É, ele falou que é a primeira versão. Remixou? É o original mix. É uma música... Exatamente, uma música original. Então aquele produtor sentou lá no seu estúdio, fez a música, terminou, deu o nome. Então é isso aí, é o original mix. E quando você vê remix, o que que significa o remix? Alguém foi lá e mexeu no outro, explicou. Tá, mas como que é se mexer? Como é essa modificação? Eu não vou mandar mensagem, eu vou mandar mensagem, eu vou mandar mensagem, eu vou mandar mensagem. Tá, e... Mas qual que é a fonte pra você fazer isso? O que você vai... Ele tem que apagar o outro produtor. Tá. Pode ser... Nesse caso de remix, quando ele não tem aceitação do outro produtor. Certo, mas só pra deixar bem claro. Quando você vai fazer um remix, o que que é? Você não vai pegar a música inteira pronta. Você vai pegar as partes. Você vai pegar cada um dos elementos separados. Vamos imaginar lá. Tem o fundo da bateria, tem o baixo, tem o vocal. Aí você fala assim, porra, esse vocal é muito bom. O baixo também tá legal, mas esse bom tá horrível. Vou tocar a bateria, vou botar um outro sintetizador. Então você já pega. Então a música tá pronta. A música tá pronta. As partes em separado. E você faz o teu remix. Quando você escuta reedit, o que que você tem que se esquisitar de reedit? O que a gente vai tá fazendo um pouco hoje? Pô, vocês vieram o Photoshop? Vocês nem sabem o que vocês vão fazer. Qual é o roll, então? Legal. Pra mim é a terceira opção já. Tipo, é original, que é a minha original, né? O remix é alguém, tipo assim, pegou meu press kit ali que eu liberei. O cara faz o remix e o reedit, o outro cara vai fazendo um pouco, vamos dizer assim. O reedit em cima do remix ou do original, etc. Não, não vai errar muito. O reedit é só uma edição, cara. Você não vai separar os trechos, não vai separar as telhas. Como você falou do Google. O reedit dá a música pronta. Corta, cola, corta, cola. É só a reedit. Exatamente isso, exatamente. Então o que acontece? Você tem lá já a música pronta. Que você comprou, baixou, tava no teu computador. E tem que pensar pra alguns que falam assim. Putz, é bem legal, gostei do groove, funciona. Mas tem um break que entra um vocal. Esse break é horrível. Vou cortar fora esse break, então. Você deixa toda aquela parte do groove, a parte que você gostou. E você tira a parte que você não gostou. E você vai acabar gerando aí um novo arquivo. Esse arquivo que você vai usar pra tocar o que você quiser. O que é interessante disso, é que você começa a personalizar as suas músicas. Eu tinha uma época que eu tava viciado em reeditar todas as músicas. E eu pegava... A música letrônica tem uma escritura mais ou menos assim. Tem a introdução, tem o primeiro break, tem uma parte do corpo. Tem o segundo break e tem uma parte final. Eu tirava essa parte do corpo e juntava o primeiro break pro segundo. Então, eu fazia sempre uns breaks enormes. E, basicamente, o meu set inteiro era baseado nisso. Mas, de repente, você vai falar, Ilan, eu tenho break enorme. Eu quero cortar. Em vez de ter dois breaks, ou um break muito grande, eu quero só ter um. Então, permite que você personalize como você quiser. O meu shampoo, o que acontece? O meu shampoo é quando você começa. Você também reedita, você pega essas músicas inteiras. Mas, você começa a combinar duas ou mais músicas. Beleza? Alguém ficou com dúvida desse ponto? Beleza? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Consegui, então. Será que é legal fazer mashup? Será que vale a pena? Até essa semana, eu tava correndo no Facebook. Alguém fez essa arte aqui? Vou produzir pra vocês. O live, que é o software que a gente vai usar hoje. O live não conseguiu renderizar o áudio pro disco. Infelizmente, o teu bootleg, que é uma outra forma de você chamar os mashups. O teu bootleg é uma droga e não vai acessá-lo. Pare de fazer bootlegs e comece a fazer alguma coisa original. O que vocês acham disso? O que vocês acham disso? Vocês acham que as pessoas estão certas em defender? Ah, façam coisas originais e não façam mashups? De repente, né? O mashup é uma coisa mais rápida, né? De fazer uma coisa original. A produção vai demorar mais tempo. De repente, vai improvisar numa performance, acho que vai. Certo. O que mais? O que mais? Quem mais quer a sua opinião? Beleza. Eu, claro, claro que eu acho legal, senão também não estaria ministrando esse workshop. Fazer mashup é uma coisa super atual. Então, você já tem por aí milhares de músicas, músicas excelentes. Basicamente, todas as novas são tocadas em todos os tempos, com todos os timbres imagináveis, em todos os BPMs. Então, você já tem esse material muito bom que você pode pegar e misturar. E o mashup não está acontecendo só na música. Fazer mashup de fotos, de vídeos, tudo que você quiser. Ele é super divertido em fazer. Ele é uma coisa realmente muito rápida. E o legal também de você pensar, ah, vou começar a produzir músicas. Você vai precisar de um certo tempo para galgar vários degrais. Você precisa conhecer muito bem sobre música, sobre composição e por aí vai. E no Reddit, no mashup, com uma velocidade realmente muito rápida, você já consegue ter um resultado muito bom e com uma qualidade profissional para você já tocar na noite. E serve também muito bem como uma introdução à produção musical. Tanto que nós fomos de produção lá da Emek. Uma das primeiras aulas a gente começa a ensinar os alunos a fazer os renditos, os mashups, para eles aprenderem melhor as ferramentas do software e depois produzirem música. E até, de repente, pondendo aí mais pimenta nessa discussão, se você for pensar friamente, todo o trabalho original é um derivativo. Ou imaginar que a gente vai fazer uma música aqui dita original. Então eu vou pegar um elemento aqui, daí eu vou fazer um baixo, e de repente você vai falar, esse baixo não está muito bom, muda simples e fala, ah, muda assado. No final das contas, quando a gente tiver essa música, de repente, no início a gente não fez uma referência. Ah, vamos fazer um tech house swept, vamos fazer um break beat elevado. Não, a gente começou a fazer a música. Mesmo a gente não fazendo essa referência, alguém vai contar e vai falar que é isso ou que é aquilo. E quando a gente compôs essa música, a gente vai imprimir nessa música tudo o que a gente gosta. Então todas as músicas que a gente já ouviu, todo o nosso background musical vai estar expresso aqui. Então não é uma coisa do nada que a gente tirou da nossa cabeça. Então, já comentei com vocês que a maioria dos DJs estão realmente se apoiando nessa parte do repertório. O DJ lá quando está fazendo o DJ set, principalmente quando você vê alguém tocando com CDJ, muitas vezes com vinil, ele vai lá, ele toca a música basicamente inteira, quando a música começa a se aproximar no final, ele vem para fixar a próxima música. O que a gente vai fazer aqui, que eu já comentei com vocês, a gente vai primeiro fazer um pouco de reedites, essas reedições, para depois a gente fazer uns mashups e a gente vai misturar vários elementos. O que é que você precisa para fazer um mashup? Certo? Você vai precisar de músicas. O mais importante, de repente, do que a própria música é a ideia. A gente dá lá um monte de músicas. Ah, eu vou fazer um reedite, mas nem sei por que eu vou fazer um reedite. Você precisa pensar qual é o teu objetivo. Ah, eu vou reeditar a tua audiência vocal. Ah, eu vou reeditar a tua audiência vocal, eu quero contar ele mais vezes e assim por diante. Você, a ferramenta mais fácil para fazer isso é o Waybutton Live. Dentro do Waybutton Live, a principal ferramenta que você tem que aprender é o Word. Vou mostrar para vocês hoje. E também as ferramentas de edição e os efeitos, se você quiser dar uma incrementada. Legal? Prontos? Vamos lá? Vamos fazer? Quem está com o computador? Quantos estão? Levanta a mão aí. São um, dois, três, quatro. Legal, acho que a gente vai... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar primeiro alguns conceitos. Depois a gente vai fazer uma segunda vez. A gente já vai dividir em quatro equipes. Então, o pessoal que está com o computador já vai fazer e você vai acompanhar. E daí a gente vai fazer uma terceira que basicamente vocês vão fazer sozinhos. E eu vou dar aí na sala para ajudar vocês. Legal até... Eu sei que muita gente acabou... Ah, não tem nada para fazer. Vamos ver o que está mandando nesse workshop. Mas foi pedido para trazer os computadores até para facilitar o entendimento para você levar uma bagagem para casa. Vocês estão com o Live aberto aí, se quiserem acompanhando. Então, esse aqui é o Waybutton Live. É um software de produção musical. Mas ele trabalha tão bem com amostras de áudio que, de uma certa forma, ele foi... Os DJs abraçaram ele com uma ferramenta de performance e também com as ferramentas de edição. O que acontece? Como é que ele trabalha com áudio? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Até o Waybutton tem dois sequenciadores juntos. Ele tem esse primeiro sequenciador, nessa tela que é chamado Session View. E ele tem esse segundo, que até de repente você trabalha com outros softwares e você olha assim e fala Nossa, mas acho que o Ilan criou um software errado. Criou um Excel e eu achei que era um software de produção musical, né? Você fica imaginando essas células. O que acontece aqui de interessante nessas células é que você pode montar a tua música, você pode testar as diferentes partes, se elas funcionam ou não, e você pode pegar esse material que você compôs aqui e você pode gravar na outra tela como se fosse realmente uma performance de um músico tocando o instrumento. Essa tela, ela é realmente muito interessante, é um dos principais diferenciais do Waybutton, mas com os Reddits, com os Mashups, a gente vai se concentrar na outra tela, que é a tela chamada The Arrangement View. Se você quiser mudar de uma tela para outra, está parando para ver aqui ou está contando um pontinho? Você tem que estar vendo aqui, se vê, as linhas na horizontal ou essas linhas aqui na vertical. Se você apertar aqui para mudar na horizontal, você vai mudar para essa outra tela, que é o Arrangement View. Legal? Oi? Tem. TAB? TAB. Adoro TAB. Adoro. Beleza, a gente está aqui. O que acontece? O Waybutton, de uma certa forma, ele tem vários pequenos truquezinhos dentro dele. O que acontece? O Waybutton tem umas ferramentas que realmente veio para te facilitar. Antigamente eu usava o QBase, eu lembro que sempre que eu precisava encontrar alguma coisa, uma amostra de áudio no meu HD, que eu tinha que ir lá cedo, que vai entrar em séries, até encontrar aquela pasta. O Waybutton não. Ele tem três browsers aqui diferentes. E nesses três browsers você pode apontar para três lugares do teu HD e vai ficar bem mais fácil de você pular naquele ponto, você não precisa estar procurando aquele caminho. Então vamos ver aqui no primeiro brasil, eu quero mostrar para vocês, deixa eu só ver o volume. Eu tenho aqui umas amostras de áudio que foram produzidas para você usar em música eletrônica. Eu quero só mostrar como é que o Waybutton se comporta quando você pega uma amostra de áudio dessas e coloca ali dentro do teu sequenciador. Então isso aqui é um shot de bateria, é um pequeno som. O Waybutton, ele automaticamente, ele já sabe que é um shot. Por que que ele sabe? Ele sabe que é uma amostra de áudio relativamente pequena, né? Tem só esse som no começo, então ele sabe que não vai sair reproduzindo isso aqui no loop. Se você tocar, ele vai tocar aqui apenas uma vez. Mas o que aconteceu? Vocês perceberam que eu apertei aqui para ele tocar? Esse canal, o áudio 1, onde está essa amostra de áudio, quando eu apertei, ele ficou como se fosse mais cinza, ficou com menos brilho. Não sei se vocês estão percebendo aqui. O que está acontecendo? Ele não está tocando as amostras que estão aqui. Ele quer tocar as amostras que, teoricamente, estão aqui no session view, que eu não coloquei nada. Quando acontecer isso, ele dá um pouco de desespero. Você fala, meu Deus, mas depois eu não estou tocando. O que eu faço agora? Esse botão aqui, ele é muito importante para essa aula para você. Esse botão se chama Back to Arrangement. Até que você está vendo aqui em vermelhinho, tem o tracinho e as linhas, quer dizer que ele vai voltar para o arranjo. Então, você vai apertar aqui, agora sim, ele vai tocar essa amostra. Legal? Só um shot. Vou colocar um outro shot aqui. Mesma coisa, ele já identificou que é um shot de bateria. Vamos pegar, vou pegar um loop. O loop, ele também automaticamente consegue identificar que é um loop. O que acontece? Ele já sabe que é um loop que te tem 8 tempos. Ele já sabe também que é um loop que tem o BPM original de 100% E ele já colocou aqui também. Esse botão já deixou o Warp ligado. Warp é a forma que o Ableton trabalha com áudio. E também foi uma das reproduções do Ableton. Antigamente, como é que funcionava? Aquelas amostras de áudio nesse primeiro shot que eu joguei. Qualquer outro software de produção musical vai trabalhar da mesma forma. Você coloca ali e, de repente, até essa forma que eu estava brincando aqui. Eu posso até fazer um padrão ou alguma coisa e trabalhar a partir disso. Os outros softwares, agora eles estão começando cada vez mais a evitar o Ableton. Mas o Ableton já faz isso há 10 anos atrás. O Ableton, ele tem essa maneira de se trabalhar que é como se fosse um áudio elástico. Então, ele já identificou, como eu mostrei para vocês, que o BPM é 125. Só que ele, automaticamente, já sincronizou no tempo do meu projeto. Que, por enquanto, está em 125. Que é a velocidade, desculpa, 120. Que é a velocidade original que o Ableton abre. Então, eu vou fazer ele tocar naquela mesma velocidade. Vou apertar aqui, 125. Se eu der o play, ele vai sair tocando. Se eu, até ele fugiu aqui, mas se eu fechar aqui em cima, ele vai ficar em loop. Mas se eu pegar... Claro, eu tenho só um loop aqui, né? Seria um trabalho relativamente fácil eu pegar um outro software. Como, por exemplo, o Q-Base ou o Logic. Você tem que ir lá parar e fazer ele pegar e encaixar na grade. Aqui ele já está automático. Mas se eu quiser aumentar ou diminuir a velocidade, por causa do áudio elástico, em tempo real, ele já está mudando essa velocidade. O que é legal também, você pode perceber aqui nesse loop, que ele colocou esse pontinho amarelo aqui no começo, que é o Mark Marker, e esse pontinho amarelo no final. De uma certa forma, o que ele faz? Ele trabalha como se fosse um varal. Ele pega um ponto e coloca aqui, ele pega um ponto e coloca lá. E se você encaixou esse ponto da maneira certa, todos os outros beats, todos os outros sons vão encaixar no tempo automaticamente. Então, aqui eu não sei pensar nada. Eu só joguei e coloquei lá. Vamos pegar um outro aqui, ó. Mesma coisa, joguei aqui. Nesse caso, ele é um loop de quatro tempos. Se eu pegar no canto aqui, eu posso até expandir para ele esse loop de quatro tempos, tocar em oito e ele já está em loop e já está no BPM do nosso projeto. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Como eu joguei originalmente a velocidade estava no vinte e sete, ele entendeu que tudo era um pouco mais lento do que realmente era. Então, ele marcou o BPM aqui, 62.50. Até se você estiver sempre trabalhando com amostras de áudio com uma velocidade próxima do seu projeto, ele não vai ter muito problema para realmente identificar o BPM 125 e colocar para tocar na forma correta. Beleza? Agora, o que acontece? Você deve estar pensando, putz, eu pensei que era a Redice, o Mesh Ups e o cara estava duas horas falando sobre a produção musical, mas era só para situar os seis como ele trabalha com esses dois tipos de amostras de áudio. Vocês viram então aqueles one shots, aqueles pequenos sons de bateria, eu joguei lá, o Ebutton não colocou o ORB ligado, não colocou em loop também porque ele sentiu que é só no som que vai tocar uma vez. Se é no loop, é diferente. Ele já olha e fala, ah, isso aí é o loop, o BPM. Tá, o BPM é do loop e você pode também, já está com o ORB ligado para você poder usar. Se você pega uma música inteira, vamos pegar aqui uma música inteira para mostrar para vocês o que acontece. Então, vou jogar, vamos ver aqui, por exemplo, essa. Então, ele vai demorar um pouco mais de tempo para realmente processar essa música, para gerar a imagem dela, se vocês estão vendo ali embaixo correndo. E até, de uma certa forma, o que aconteceu? Eu estou com um zoom, eu estou bem próximo dessa parte inicial aqui, mas essa música que eu joguei era muito maior, né? Ela está se desenvolvendo lá para frente. Então, o que eu vou fazer? E até o Ebutton, ele traz muito assim, ele foi desenvolvendo novas funções, só que eles fizeram diferente do que outros softwares, eles não deram uma rasteira dos usuários. Porque, meu, eu me lembro que eu usava que o Base, acho que era dois ou três, ele mudou para o SX, e eles mudaram completamente a forma de você usar essa ferramenta de loop, que você pegava um lugar e ficava girando. E eu fiquei sem brincadeira, nos seis meses usando eu não conseguia fazer o loop, né? Em vez de eles desenvolverem da mesma forma, eles mudaram completamente. O Ebutton, claro, está desenvolvendo novas funções, só que ele não deixa de trás, assim, não atrapalha o teu workflow, a maneira que você trabalha. Então, o que acontece? Antigamente, no Ebutton, você não tinha essa opção de um botão direito, de... é... botão direito, né? Fala bem isso. É isso? É, você não tem essa função de um botão direito, você não tinha. O que você fazia? Por onde você passava com o mouse? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Até só um pouquinho, deixa eu acertar. Ligar aqui, daí eu acho que vai ter uma marcaçãozinha para vocês verem onde está o mouse. Então, aonde eu passo com o mouse, ele vai me mostrando diferentes ferramentas. Então, dá para perceber que ele é autor-falante, eu imagino que se eu apertar aqui, ele vai sair tocando. Se eu subir aqui um pouco, já dá para perceber que ele já pegou essa ferramenta do loop, para eu poder carregar para onde eu quiser. Se eu subir mais um pouco, ele vai aparecer essa ferramenta de loop, que é onde você controla o zoom. Beleza? Então, aqui, eu posso apertar no botão esquerdo, estou colocando o meu mouse para cima, eu conseguir abrir para poder visualizar a música inteira. Beleza? Até o êxito também tem de certa forma meio personalizado. Então, para facilitar a vida de vocês, eu vou fechar aqui para se concentrar realmente só na música. Beleza? Até se alguém talvez esteja mexendo e falando, pô, o Ilan está me enganando, né? Ele está fazendo um negócio ali que eu não estou vendo. Está acontecendo a mesma coisa aqui. Da mesma forma que eu tenho esse triângulo aqui no canto, que eu posso abrir e fechar o browser, eu também tenho essa ferramenta aqui, nos canais, tanto de áudio quanto de MIT, que a gente falou ainda hoje, para eu poder realmente visualizar a melhor música. Se você nadar no dedo do movimento direito, você pode aguentar aqui um pouco para visualizar melhor. E o que aconteceu? Eu joguei essa música, o Igor ficou ali mais ou menos uns 10, 15 segundos analisando, ele analisou e ele me disse aqui que a música tem 121.53, que é o BPMD, que é o bordamento, e ele colocou esse monte de marcadores. Na verdade, eu acredito que ele está errado. Por quê? O que acontece? Primeiro que eu duvido que algum produtor faça uma música em 121.53, né? Os produtores musicais fazem uma música em 120, 122, 124, 23, com principais ou ímpares, mas raramente os outros foram quebrados. E o que acontece também? Essa música foi produzida dentro do software de produção musical. O software de produção musical não vai ter uma flutuação de tempo como ter uma banda. Imagina lá uma banda tocando ao vivo, a galera começa a tocar, todo mundo começa a se animar, e a banda tem a tendência a ir tocando cada vez mais rápido. Ou, às vezes, o baterista atrasou um pouco lá a viada, ou adjuntou um pouco. Se você for fazer deschamps com músicas de bandas, você vai precisar de um trabalho muito mais precioso do que esse trabalho na música eletrônica. Na música eletrônica, você coloca o primeiro ponto e você coloca o último ponto, e ele já se encaixa todas as outras batidas na grade. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu, antigamente, eu falava assim... Não! Puts! Veio todos os pontos. Agora eu vou ter que desmarcar cada um deles. Eu vim aqui clicando em cada um deles. Às vezes, existe um sábado. Ah, existe essa música que eu não aguento e eu tenho 200 pontos. Mas, tem uma maneira bem fácil de desistir o novo Gustavo Gravetti, você clica nesses pontos, você dá um Ctrl A, que é uma função até bem comum aí no software, que quer dizer seleciona e tudo. E você vai pegar o Delete. Quando eu apertei o Delete, ele apagou todos aqueles outros pontos e só me deixou o primeiro. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? O Ableton, como eu falei, aqui ele errou relativamente feio, né? Ele bateu todos aqueles pontos, ele meteu esse BPM quebrado, mas, normalmente, ele já chega muito próximo e você só vai precisar fazer uns pequenos ajustes. Diferente do Loop, né? Se você ver no Loop, ele é meio que automático. Eu vou pegar... Vamos tentar fazer nessa. Vamos ver se vai dar certo. Com medo de dar com você. Até quando você estiver começando a fazer eventos e mashups, e você pegar uma música e falar, Putz, essa aqui tá complicada. Nossa, eu tô tentando por horas, eu não consigo fazer ela encaixar. Esqueça, bate pra outra. Principalmente no começo, assim, pra você ganhar um pouco mais de velocidade. Então, o que ele fez aqui, ó? Ele marcou esse primeiro ponto e, claro, o tempo você vai conseguir perceber melhor que som que tem em cada uma dessas imagens. Eu acredito que a música tá começando aqui, ó. Aqui tá um espaço vazio, não tem nada acontecendo antes, e aqui vem o primeiro som. Mas o Weibold tá dizendo pra mim que o primeiro som é o próximo, né? Provavelmente ele tá errado. Mas o que eu vou fazer? Até se a gente tem que tomar um pouco de cuidado, e eu percebo que muita gente quando começa a fazer redditos e mexer, eles falam, ah, isso é muito fácil, muito rápido, vamos fazer em dois minutos. Mas você precisa ser um time muito higiênico. Você precisa chegar nas minúcias, né? Na coisa de um time microscópica. Quando você faz isso, tudo fica mais fácil, tudo se encaixa. Então, o que eu vou fazer? Eu vim aqui, aquela mesma ferramenta de zoom que eu mostrei que tem lá em cima, você também tem aqui embaixo. E o que eu fiz? Eu peguei... Vou voltar aqui um pouquinho. Eu fui me aproximando. Quando eu fui me aproximando, até eu fui jogando esse primeiro som pro começo da tela, porque às vezes você vai me aproximando, ele tava pro canto e você fica completamente perdido. Mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes você tá muito longe, você, como eu falei, você não vai conseguir ser higiênico pra ver exatamente onde é aquele ponto. Mas, se você puder um zoom muito próximo, assim, rápido, você vai chegar lá e você não vai ter o foco exato pra saber qual que é aquele ponto. Então, eu vou voltar aqui, ó. Tô aproximando, aproximando mais um pouco. Tá aqui bem no centro da tela. Eu acredito que pode ser esse primeiro som, mas vou escutar que aqui vai funcionar. Eu cliquei duas vezes naquele local, ele colocou um outro quarto marker. O Ableton até, de repente, se alguém já fez, pra fugir esse erro de vocês, o Ableton do Ableton 8, ele colocou uma nova função, que é uma função de groove. O groove, o que que é o groove? Imagina lá, o baterista tocando, ele não toca sempre com a mesma velocidade, com a mesma força, é que você tá falando xingado do que ele muda pra fazer lá. Então, você pode pegar o groove do baterista e aplicar em outras amostras de áudio. E essa ferramentinha aqui, ó. Tá vendo que ele colocou um ângulo viradinho pra baixo? Quando você passa em cima do mouse, ele já fala, ah, coloca o groove marker aqui, né? Parece que tá tipo de cabana. Mas, o que acontece? O Ableton, ele agora, automaticamente, ele já consegue perceber as diferenças de dinâmica, onde que tem o som acontecendo, e ele sugere pra você que ali pode ser um bom lugar pra montar um black marker. Infelizmente, na maioria das vezes, não sigo a sugestão, porque a sugestão tá errada. Legal, eu coloquei esse ponto aqui. Eu vou vir agora, com o botão direito, e vou falar set 1.1 here. Eu vou falar no começo da busca é aqui. Não naquele ponto lá, que ele tinha marcado. Legal, coloquei aqui. O que que ele fez? Ele tem já esse ponto, que eu não quero, vou dar um adeus pra ele aqui. Vamos também clicar duas vezes em cima dele, pra deletar ele. Eu ainda tô bem preocupado, porque ele ainda tá me marcando aqui 121.53. Vamos ver o que tá acontecendo. Normalmente, quando você marca esse primeiro ponto, você já pula lá pra uma parte final da música, pra colocar que ele tem outro ponto no varal, e daí, partiu, daí você, né, tá fácil. Daí já tá, basicamente, resolvido. O que que tá acontecendo aqui, ó? Ó, tá vendo que ele já tá, escapando um pouco, eu tô percebendo, que aqui tá entrando o primeiro rumbo da música, porque no começo, era só uma introdução, era só um loop rodando no fundo, e aqui, tá chegando o nosso primeiro beat. Só que ele tá, um pouco distante. A primeira batida, ela devia tá acontecendo aqui, bem no 17. Eu vou, novamente, ser bem higiênico, até eu tô fazendo isso, quando eu tô desconfiando desses 120 ou 1.53, mas, normalmente, até, tô fazendo bem devagar. Aí eu demoro mais ou menos pra fazer o beat de uma música, relativamente fácil, mais ou menos uns 10 segundos. E, a partir do pouco de 3, vocês também vão conseguir se aproximar disso, ou até fazer mais rápido. então eu peguei, esse ponto aqui que tá fora, e vou puxar ele, até ele cair no 17. E agora, é meio e meio. Por quê? Vocês viram que tava batendo 121.53, e eu falei pra vocês, que eu tinha que cuidar, porque o produtor tinha feito 121.53. Quando agora eu peguei, vocês imaginarem o meu varal, eu tenho lá, o primeiro mastro aqui, o primeiro ponto certinho, o segundo também, todos os beats que tão aqui dentro, né, nesse começo da música, eles já estão muito certos. Daqui pra cá, eu ainda vou ter que corrigir. Até vamos, vamos analisar aqui, ver se vocês conseguem perceber, com, ó, dá pra perceber aqui, ó, exatamente onde tá começando o som, é aqui onde tá começando o bar 9, onde tá começando aqui, o segundo beat do bar 9, ele também tá bem encaixadinho, esse hatch aqui também tá bem legal, então, é, provavelmente tá tudo certo. Aqui no final, tem que tomar um pouco de cuidado, vamos estudar, vamos estudar o P aqui. Aqui, ainda tem um boom, ainda tem esse elemento mais forte, e que tá dando a direção, pra fazer o orbe. Muitas vezes, no final da música, tem lá um vento, só um ciclizador, ou só um loop de bateria, e não tem realmente um boom tocando, então tem que fugir daí, quando tá limpo, e começa a fazer, mais ou menos, esse ponto aqui. isso, mas, como a gente já tem um boom aqui, correndo, eu posso pular, desses pontos aqui, mais de trás, vou fazer um outro warp, que pode ser bem higiênico aqui, me aproximar bastante, ele marcou aqui, de volta, o 121.53, até pra facilitar, eu já posso até digitar o 122 lá. olha, ele foi lá pra frente, porque aquele 121.53, por eu marquei no comecinho, a distância era pequena, vocês viram? Aqui ele já tinha fugido um monte. Vou aproximar, ainda não tá tão perfeito quanto eu gostaria, vou aproximar aqui, mesmo eu aproximando, o 122 não mudou, né, ainda é ali umas minúcias, uma coisa rapidamente bem pequena, mas eu fui super higiênico, pra poder encaixar. Agora legal, agora a parte mais difícil, você já fez, certo? Vou até melhorar um pouco o zoom, pra vocês poderem visualizar. De longe, dá pra perceber a estrutura dessa música, como é que ela funciona. Ela tem uma parte inicial aqui, da tradução, que não tem um rumbo, depois ele entra um rumbo aqui, dá pra perceber que tem um pequeno break, essa parte aqui que não ficou tão densa, depois ele volta pra batida, e ele tem esse, esse break maior, esse break principal. Pra eu poder editar, o que eu vou fazer? Até, claro, é importante, eu abrir aqui no triângulo, e eu tenho uma ferramenta, que é o Ctrl E. Se você, de repente, não lembra qual que é a ferramenta, você pode vir com o botão direito, e você tem aqui o Split. que é basicamente a mesma função, eu gosto muito de usar os atalhos, acaba agilizando muito o teu processo. Então eu peguei, coloquei aqui esse primeiro marcador, cortei esse pedaço, vou cortar esse outro, e vamos imaginar que toda essa parte aqui, onde tem a batida do corpo, eu vou jogar fora. Então eu vou selecionar aqui também, eu vou vir e vou deletar. cliquei em cima, e tenho o delet. Quando eu fiz isso, agora eu posso aproximar, eu posso juntar aqui. E o que é interessante, eu realmente peguei, encaixei essa música certinho na grade, e eu estou fazendo esses cortes, sempre a cada 32 tempos, até pra quem não sabe, pra quem é novo em uma música eletrônica, música eletrônica é construída em peças de 32 tempos. Então o produtor lá, que está começando uma música, ele pega, ele faz a bateria, daí ele faz o baixo, daí ele faz uma melodia, mas na hora que ele realmente vai montar a música, muitas vezes esses sons, me giram lá, quatro tempos, oito tempos, algumas viradas, algumas variações, mas o produtor, ele pega, ele monta essas peças de 32 tempos, e ele começa a espalhar isso. Então você pode, qualquer música que você for ouvir, ela vai estar lá tocando, tocando, chegou no 32, e deu uma viradinha, entra no próximo elemento. Daí, chegou no 32, deu uma viradinha, entra no próximo elemento. E assim a música vai ganhando elementos, ela vai ganhando intensidade, ela chega lá no seu ápice, e na parte final novamente, ela vai perdendo elementos. Até se você jogar um elemento no meio, a galera vai dizer, nossa, o que está acontecendo? Às vezes dá para fazer esse tipo de coisa, o que todos fazem, mas no geral não, eles querem fazer uma música, que seja amigável para os DJs pegarem o mixário. se todas as músicas estão construídas assim, então a música está terminando, está perdendo elementos, a outra está começando e ganhando, e as duas realmente conseguem se encaixar com mais facilidade. Vou tocar uma música qualquer aqui, só para a gente escutar esses 32, para ver se eles existem. ou nessa própria aqui, vamos escutar aqui, quando ele chegar no 9, deixa eu tirar o vinho aqui, quando ele chegar nessa marcação do 9, no 17, no 25, é onde são essas viradas no 32? vamos compilar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, vai fechar o vinho aqui a 2 agora. Não acaba adicionando um novo elemento, mas mostrou ali, vocês perceberam que estava bem padrãozinho no normal, ele pegou e deu uma virada. Aqui é a mesma coisa, ele vai dar uma virada, agora vai fechar o 32, entrou o rumo. Então, essa música, e como todas as outras músicas eletrônicas, elas vão se desenvolvendo nos 32. Então, esse corte que eu fiz, foi dentro do 32 aqui, quer dizer, já foi, já mandei lá embora, mas com isso vai se encaixar também. Como que aconteceu? Aqui, nesse ponto 65, você quer ver que a volta do break para a partir da batida do corpo, mas eu liguei com o outro break. vamos escutar o que vai acontecer. Tá bom o som aí. Baixa? Beleza? Valeu. Percebendo que criou outro daquele clima, foi, levantou, baixou. O hit it, ele é basicamente isso. Você começa a deixar até mais divertido, quando você começa a fazer os mashups, quando você começa a trazer duas ou mais músicas para misturar aqui. o que acontece, você tem que tomar um pouco de cuidado, como é que você vai misturar duas músicas, e essas músicas vão estar se encaixando com o mesmo tom. Imagina lá, o que é o tom? Como é que a gente pode explicar de maneira mais fácil? Aqui a gente está se comunicando em português. De repente, ele está se comunicando em inglês, mas imagina se você falasse uma palavra em português, uma em inglês, uma em alemão, e ninguém aí conseguia entender nada. E a música é basicamente isso, você precisa pegar uma certa linguagem e seguir. E se você for misturar duas linguagens muito diferentes, não vai dar muito certo. Eu tentei aqui abrir o meu trato, porque eu posso pegar aqui umas playlists, que vai ficar mais fácil de encontrar algumas músicas. Eu não sei, assim, de ouvido, como descobrir o tom de uma música. Eu acredito que você tenha algum músico aqui, você pode pegar o seu instrumento, você escuta a música, você vai fazer uma relação de acordes, até descobrir o tom. A ferramenta que eu uso para descobrir tanto o tom das minhas músicas, como o samples, é o Mixed in Key. Eu vim jogar o papo Mixed in Key. O Mixed in Key, o software que está na versão 5 agora, se eu não me engano, custa 39 dólares. Você tem até algumas alternativas grátis. Como é que é a alternativa grátis que tem? É o Rapid Evolution? O pessoal que apenas adora ele. Oi? O Tuca gosta. Ah, o Tuca gosta. Legal, mas aqui o Mixed in Key, ficou um pouquinho grande, mas eu, basicamente, eu jogo a música aqui, ele precisa até ter uma conexão na internet para funcionar, e ele vai me marcar, vai dizer o tom de cada uma das músicas. Até não vou poder explicar em detalhes, mas, em vez de ele te dizer assim, por exemplo, ah, essa música é um lá menor, essa música é um ré maior, e para quem é leigo, isso não vai fazer diferença nenhuma. Ele pega e ele coloca com uma relação de números e letras. Então, se eu joguei aquela música, aquela primeira cantada, me ditando, e ele falou para mim que a música é 6A. Então, é o sol menor. Isso acontece. Eu tenho quatro tons que mixam armonicamente. Eu posso misturar com ela, e ela tem notas, basicamente, muito parecidas, ou tem só uma tona, ou só uma nota de diferença. Então, você não sente assim. Não é uma coisa meio chocante. É como imaginar lá, eu tocando um piano, acho que com oito notas, e tem alguém do meu lado tocando um piano com sete notas iguais e uma diferente. Pouca gente vai olhar e lá tem uma nota ali pulando de diferença. Então, o 6A, como eu falei, ele mixa armonicamente, tanto com quatro tons, com outra música que seja realmente 6A, também com 7A, 5A e 6B. Até só no Mixing Biki, a gente podia ficar falando horas aqui. Mas vou dar duas dicas bem rapidinhas. No tom 8A, pelo A menor, é o tom mais animado. Então, se você jogar na biblioteca inteira do Mixing Biki, aquelas músicas que você toca na noite, que sabe que compa mais, muito provavelmente elas são o 8A, ou tão próximas disso. O ideal para você fazer uma progressão harmônica é você girar no sentido horário. O que acontece? Se você trocar numa pista 8A e depois se você trocar numa pista 9A, você está gerando tensão. Então, a pessoa dá uma pista, ele parece que está numa crescente, ele vai gerando mais tensão, ele vai gerando mais tensão. Ele vai gerando mais tensão. Ela vai no banheiro, ela pode mexer nas calças assim, ou vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Eu acho que o bom que Jay, ele quer isso, né? Ele quer manter a expectativa no público. Se você girar ao contrário, vai perceber que é o contrário. teu set vai aparecer assim, tipo, putz, vamos mandar a galera para o bar, vamos andar na curso, vamos para o banheiro. Você vai, provavelmente, perder a pista se acontecer isso. De repente aquele set teu, que você deu o Moisés lá, bater o cajado e abrir o mar na frente, provavelmente pode ter sido por causa disso. Até, claro, você não tem que levar isso como uma regra. Ah, meu Deus, estou tocando uma 8A e agora preciso tocar uma 8A que vai funcionar e vai morrer alguém. Não se preocupe, não é neurocirurgia. Você não está com o cérebro do cara aberto, aqui na frente, que se fosse uma veia rara, que se ferra sangue por tudo. E tem formas, né? Os jeans desenvolvem formas de conseguir quebrar o tom sem quebrar as pernas de quem está dançando. Legal, então eu vou pegar uma outra que seria 6A. É só uma pergunta para o workshop, a gente está queimando tudo. Não, brincadeira, brincadeira. Uma vez que eu ouço ele, você dá um pulo de energia, em um sentido A e um A, dois. Sim, no próprio manual eles explicam. Exatamente, que é legal. É bem bom, bem bom isso. Até aqui, ó. Eu falo para as pessoas que tem esse link, o cara se assusta. Ah, meu Deus. Ah, eu fechei o meu. Mas naquela própria página que eu estava, no finalzinho tem um link que ele fala desse do... que ele chama de boost energy. Energy boost. Legal, eu carreguei essa outra. E essa outra eu vou ter que fazer o mesmo trabalho. Mas olha que isso está um pouco mais fácil. Aqui o meu cliente já está ladrado no 123. Isso já vai me ajudar bastante. E ele só colocou um ponto. Não tem aqueles milhares de pontos que estavam na outra. Vamos aqui, ó. Vamos tentar fazer bem rapidinho. Tem esse começo, mas onde o som está realmente se diferenciando é por aqui. Vou fazer o 7.1 here. Como esse ponto está no interior, eu vou deixar ele de lado. Depois eu vou pular aqui para uma parte final. Eu vou marcar esse aqui também. e vou encaixar aqui. Até achei meio estranho que ele largou em 123.1. Como esse começo aqui? Deixa eu solar para escutar só ele. Vou botar esse botão S aqui. O senhor vai trocar esse canal agora. Eu coloquei essa parte que é meio que um loop só. Eu vou tentar pegar onde está o primeiro Gumball. Está tendo que ele está um pouquinho longe. Vou tentar encaixar ele aqui. Uau! Ficou bem pior. O que acontece? Eu estou jogando aqui no meio da música para confirmar. Mas dá para perceber que ele está um pouco fora aqui. Aqui está bem. Vamos ver aqui. Aqui também está legal, mas tem uma parte lá na frente que está fora. O que eu vou fazer? Vou usar só essa parte inicial aqui. Só para mostrar para vocês. Então, eu tenho essa música aqui que ela é meio que um deep house. E agora eu coloquei uma parte de uma outra música que é um house muito mais animado. Vamos ver como é que vai ficar essa mistura. Até, para não se chocar, eu vou usar uma ferramenta do Wave que se chama Faze. Então eu vim com o botão direito e vou falar para ele Show Faze. O Faze permite que eu faça um certo tipo de envelope que ele vai, o som vai começar baixinho e ele vai subir. Vamos ver o que vai dar essa mistura. Por enquanto, está tocando basicamente só essa. Essa aqui está lá no fundo. Muito vocal, acho que não vai dar tudo certo. Vai ficar o giro, vai ficar o giro. Não vou deixar isso acontecer. Vou mexer o gato. Vou fazer diferente, eu vou fazer, ao invés de eu misturar as duas, eu vou fazer de uma pular para a outra. Até o interessante é que quanto mais você for fazer no Reddits, você vai ter mais ideias possíveis para você poder aplicar. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu até, está vendo que essa parte aqui já voltou para a batida. Vou puxar para cá, vou deixar um pouco menor. O que vai acontecer. Mais ou menos. A gente está encaixado, eu vou vir aqui. Então, a conexão no começo do break ficou terrível, terrível. A gente teria que colocar efeitos, eu trouxe algo ali realmente para grudar. Mas, pelo menos a volta aqui ficou relativamente interessante. Então eu acabei colocando um break muito mais energético numa música que era o Sip House. E isso foi interessante. A pessoa, nossa, mas da onde que esse remix? Da onde que veio isso? Não. Foi o Redditi, o Merchant, o Merchant. que você fez em minutos. Vamos ver se fica melhor aqui a entrada do break dessa forma. Vou jogar para frente aqui. É, ia precisar de um efeito que se encaixasse melhor. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma massa. A gente está com quantos computadores agora antes que termino? Um, dois, três... Então vamos sentar em círculos. É, meio que juntos, sem se aproximar. Tem três computadores aqui. Será que você não consegue sentar ali, ver a gente está sentado esse menino? Desculpa, eu te toquei no outro lugar. É, senta ali, ó. Vamos trabalhar meio que juntos. Senta ali. Ah, tem aqui mais um computador, tem um lá no fundo, do lado também. Vai precisar de música. Oi? Vai precisar de música. Vai precisar de música. Porra! Ah, então você tem que sair. Tchau. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Eu tenho um pendrive aqui. Eu tenho um pendrive aqui. É, eu também tenho um pendrive aqui. Alguém consegue jogar pra ele enquanto eu... Joga umas duas músicas pra ele. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Pessoal, a ideia desse workshop vai ser uma coisa realmente prática. Até o mesmo e meio, né? Baixou ele de Macedo como o pai vai falar até agora. Mas a gente vai pelo menos uns 15, 20 minutos dar um tempo pra vocês praticarem pra vocês poderem usar o corpo. Então, se arrumam aqui vai ter que ser atrás dele pra vocês poderem ver o que ele tá fazendo. Ali também tem um outro computador. Aqui também tem... Isso também tá com ele e os falados. Então tem dois aqui, ó. Se aproximem um pouco. Vamos interagir. Vamos conhecer as pessoas hoje. Vou sair com um amigo daqui. Tomada. Pode tentar puxar uma daqui, ó. A tua fonte é muito grande? Não. Ou se fizer, após o computador aqui, ó. Quem precisar de tomar, pode chegar aqui na mesa. Ou lá atrás também tem um filtro. Beleza, todo mundo? Se aproximou um pouquinho? Então eu vou começar com um arquivo zero. Vou vir aqui em Live. Vou selecionar pra abrir um novo Live Set. e eu vou salvar esse anterior. Que ficou ruim. Certo? Então vamos lá. Tem que me acompanhar. Vamos fazer pelo menos um Redit aqui. O que depois a gente vai fazer? A gente não vai usar essa tela, o Session View. A gente vai usar a tela de arranjo. Então eu apertei o Tab. Ou você pode vir aqui no canto pra mudar pra tela de arranjo. Pra você poder visualizar melhor a busca que você for usar, você vai apertar esse triângulo aqui pra aparecer o áudio. Por enquanto não tem nada. Porque eu não coloquei nenhuma música aqui. Certo? Até quem tá perdido aí pode também acompanhar na tela. Porque nem que todo mundo não tá com o computador pra poder meter a mão na massa. Então vou pegar uma outra música aqui. E vou jogar dentro do Weibo. Até, como eu falei pra vocês. Esse meu browser aqui eu já apontei pras lugares do meu HD que eu vou querer realmente usar e acessar mais rápido. você pode usar até como se fosse os favoritos. Então tem uma pasta de favoritos que é essa daqui. Essa daqui que é de samples. Essa daqui que é de música. Mas se você tá aí pela primeira vez que ela tá um pouco perdida. Ah, meu Deus! Não tô achando meu HD. Não tô achando nada. Às vezes é mais fácil você clicar aqui em cima. Ele vai te mostrar onde é que tá teu desktop, onde é que tá teu HD pra você poder localizar as tuas músicas. todo mundo conseguiu carregar uma música pelo menos? O André, André, dá uma ajuda aí. Por favor. Pra quem tiver dúvida o André também vai dar uma força. O que eu vou fazer aqui que vai ser importante? Eu vou trabalhar com zoom pra eu poder visualizar a música inteira. Porque ela tava aproximada. Então eu cliquei em cima aqui. Vou pegar com zoom. Tô colocando o meu mouse como se fosse pra cima. Então eu tô abrindo esse zoom pra eu conseguir visualizar a música inteira. Aqui, ó. Até que é bem importante. Porque se você só jogar a música e achar que vai dar tudo certo, você vai ter problemas. A velocidade original dessa música, até pra eu poder visualizar ela aqui duas vezes na música, ela tá marcando 124. Mas, se eu der o play aqui, não sei se vocês estão percebendo, mas ela não tá tocando em 124. Por quê? Ela vai tá tocando no PPM do projeto, nesse caso, tá marcando em 120. Como eu só quero reeditar, não tô mudando completamente, não tô pegando um hop de repente transformando um hit hop ou um grande base, um house, eu vou, basicamente, usar a velocidade original. Vou vir aqui, vou digitar o do C34, que é a velocidade original dela. Legal. Agora, como é uma música inteira, o e-book não conseguiu interpretar, não vai conseguir interpretar com perfeição, então a gente vai ter que dar umas dicas pra ele, pra ele poder realmente encaixar. Então eu vou vir aqui e vou me aproximar do primeiro ponto. Até, ó, surpreendentemente, esse meu primeiro ponto tá bem legal. Né? Eu gostei dele. Eu acho que ele tá funcionando aqui. Mas é bem raro ele se encaixar dessa forma. Mas, se você não tem, vou fazer aqui no 9, que é o que provavelmente vai acontecer com vocês. Ou o ponto, ele vai estar fora. Vamos imaginar que teu ponto tá aqui. Tá claro, tá claro que aqui, ó, tem um silêncio, e daí ele chegou nesse ponto, e ali é onde realmente tá acontecendo o rumo. até, é, pra você entender isso com mais facilidade, você ia estudar um pouco sobre ondas, amplitude de onda, frequência, daí você já olha e fala, isso aí é um rumo, isso aí é uma caixa, isso aí é um baixo, só realmente pelo desenho do áudio. Aqui, ó, esse ponto, ele tá errado. Se eu quiser deletar esse ponto, eu vou clicar duas vezes. Você pode ter problema pra deletar, se ele tiver só um, né, o mínimo que uma música vai ter, é um órgão. Então, às vezes, você fica, ah, eu preciso deletar esse órgão, pra ficar tentando deletar, você precisa de um segundo pra deletar esse primeiro. Então, como eu tô com um anterior lá, eu pude deletar ele. Ah, o que que eu vou fazer? Eu vou chegando com o zoom, e eu vou chegar bem, bem próximo, você bem higiênico. Dá pra perceber que é aqui que esse som tá acontecendo, é aqui que o rumo tá nascendo. Então, eu vou clicar duas vezes aqui, ele colocou esse marcador, até eu vou pegar, e vou meio que esquecer essa parte inicial da música, e eu vou falar que o começo da minha música era aqui. Então, eu vou falar set 1.1 here. Legal? Eu cliquei, ele já pegou aquele ponto inicial, ele já marcou ali, ele já tá preparado, pra eu poder usar. A partir daqui, eu vou lá pro final da minha música. E ó, dá pra perceber, que ele tá relativamente encaixado. Tem que tomar um pouco de cuidado, você olha assim e fala, porra, tá perfeito. Ah, vamos nessa, vamos começar a reeditar. Só que se você começa a reeditar, se ele tá realmente muito certo, você vai acabar gerando um pequeno erro, ruídos, as coisas não vão se encaixar. E se você estiver tocando com o CD, provavelmente você pode errar a fixagem, se não tiver os pontos certinhos. Eu até, não vou pegar esse último aqui, eu vou voltar mais ou menos 4 tempos, e vou colocar um outro marcador, mais ou menos aqui ó. Quando eu aproximei, deu pra ver lá ó, o lugar exato onde esse bumbo devia estar encaixado, era o 200. Só que ele tá aqui um pouco pra frente. Então eu vou aproximar, aproximar, vou clicar aqui duas vezes pra gerar esse borgo marker. Aqui, eu vou vir com ele, e vou lacrar lá no 200. Até vamos dar uma olhada, eu tirei pelo zoom, vou passar alguns pontos pra gente ver se ele tá se encaixando. Vamos ver como ele tá aqui, número 84, tá bem legal, ele vai perceber que ele tá bem encaixado, o 898 também tá bem encaixado, tá percebendo exatamente como tá lá no 200, pra gente ver todos os pontos da minha música. Então a partir disso, eu vou poder começar a picotar aqui, pra tirar as partes, adicionar e remontar a música como eu quiser, com facilidade. Deixa eu, eu vou passar aí pra quem tá fazendo com o computador, pra ver se eu ajudo vocês. Mais um, as dúvidas. Todas. Oi? O zoom. Deixa eu mostrar aqui ó. A ferramenta de zoom, ela é realmente muito, muito importante. Então, mesmo o zoom que funciona aqui, ele também funciona embaixo. Pra você poder usar, o que você vai fazer? Você vai passando com o mouse, quando ele chegou nesse ponto que ele apareceu ali, essa ferramenta de zoom, é onde você vai querer começar a usar. Você vai apertar o mouse, no botão esquerdo, e você vai começar a aproximar, como se estivesse trazendo o mouse pra trás, do trackpad, que vai ser só passar o gelo pra cá. Tá bom. Tá bom, tranquilo. Ó, o que tá acontecendo aqui? Ele jogou a música, só que a música, ela tá com o ORP desligado, tá vendo aqui ó. Eu não sei porque que ele interpretou essa música de uma maneira meio estranha. Vamos pegar uma outra, pode ser? Ah, tá. Então tem que, agora, ligar, mas olha, é um... É um... É um... Não? Tá. Como você tava com o BPM aqui, de 90, ele deu aquele mesmo programa que aconteceu comigo. Eu jogava, eu tinha baixado o BPM pra 27, eu joguei um loop lá, e ela não entendeu porque é loop, era mais ou menos, 158, tem mouse. O ideal, é você botar aqui, deixa eu pegar assim, com 28, e você pegar, vamos pegar essa música e botar ela novamente. Onde é que ela tá? O live dá pra você baixar uma versão, o trial, em 30 dias, que você salva, e botizar direto dela. Joga ela aí, não vai ver o que vai acontecer. É. Joga aí em cima dessa outra vez, não tem problema. Não. Bom, se chocou, é, não sei porque ele vai perder sua mão, tem problema aí. Pode ser? Tela. Até pegar essa aqui ó, essa tela aqui, que tá usando o celular, com a tela errada, você pode visualizar melhor. Acho que não vai dar certo, mas tenta. Não sei porque. É, ele gravou, me saltou assim. Eu não quero um. Isso, agora já vai dar certinho. a ferramenta de novo, ela vai estar aqui ó. Esse primeiro ponto, é só esperar ele entender tudo, pra você conseguir começar a consertar. E daí, alguém conseguiu já? Já tá? Já tá pronto? tudo. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Opa. Ah! Tô lutando aqui. Essa primeira tá muito boa, bem legal. Tá bem legal. Agora, só no final. Dois pontos, já é o bastante, pra você achar tudo. fazer esse outro aqui. O primeiro que é bem legal. Olha o que você acha que é. Eu acredito que ele... Bem aqui ó, bem onde a gente tá começando, principalmente isso ali embaixo, viu? É, pode ser tanto aqui ou aqui. É, vai ter que testar. clica duas vezes aí. Isso. Agora, tira o ponto do zoom. Tira o ponto do zoom. Isso. Agora, puxa ele daqui até o centro. Isso. Vamos ver o que aconteceu. Pra você confirmar, você vem lá no meio da música. Ó, ficou meio esquisito. Tenta outra, pega uma outra. O começo foi bem bom. Tá de parabéns. Se você no começo, se tiver um pouco de dificuldade, parte pra uma outra. Eh, não fica muito bater na cabeça. Esse último, ó, tá vendo? Ele tá fora. Ele tá até aqui. Então, ó, tá pra perceber? Não é que tá pra operar você sempre aqui no 128. Se tá marchando normalmente no 128, é que tá no lugar certo. Corta uma cara boa. Tá bom, tá fora. Agora tá bem melhor. Bem melhor. Não tá perfeito, mas tá melhor. Já tá com o seu resultado. Pessoal, mesmo que você não tenha conseguido fazer o Orp com perfeição, deixa eu mostrar pra vocês um pouco das ferramentas de edição e até, de uma certa forma, tô brigando com o microfone, o Orp, o tempo você vai ganhando mais agilidade, mais velocidade pra fazer ele e pra atingir a perfeição. Se você pega uma música, por exemplo, de um MP3, de aqueles MP3 VBR, já ouviram falar nisso? Que ele tem um beat, ele fica variando. Não é aquele MP3 que é 320. Ele fica toda hora sambando. E a tua música também fica sambando. Mas daí é muito mais difícil você ficar meio que lutando pra conseguir colocar vários pontos pra encaixar na ela. Mas aqui, ó, nessa que eu peguei e cortei, se eu quiser cortar um pedaço... Obrigado, pessoal, me sobrevendei bastante. Não preciso, não preciso. Alô, alô, alô? Calma, dá pra perguntar. Não, não é a chusa, deixa eu ficar aqui umas duas horas. Alô, alô, alô? Deu certo? Alô, alô? Tá, vamos lá, então. As ferramentas de edição. Eu tô com a minha música inteira aqui. Pra eu poder editar, você vai ter que sempre trabalhar nesses 32, nas peças. E até pra facilitar, se você vai aproximando com o zoom, vai percebendo uma recabada de 1, 9, 17, 25, exatamente nesses pontos, são os começos das peças. Então, até se eu quisesse detalhar minha música inteiras, então até se eu quisesse detalhar minha música inteira por peças, eu poderia, e depois eu poderia rearranjar essas peças. Ah, vou dar uma parte do começo, vou dar uma parte do front, uma parte do verso, uma parte do break, e vou poder montar como eu quiser. Eu, na verdade, acabo não trabalhando com seções tão pequenas, trabalho com seções um pouco maiores. Mas, vamos imaginar aqui, ó, vamos escutar um pouquinho. Eu começo aqui, aqui no 17, com, entre esse sonozinho, e eu venci o que realmente vai vir aqui, o gajo. Eu posso ligar essa parte aqui no 17, e posso matar ela, pra eu poder cortar, dividir, o que eu fiz? Eu cliquei em cima no ponto que eu quero dividir. Se no início, eu fui super inteligente, e lá super próximo, pra vir milímetro por milímetro, aqui eu posso ter um pouco mais de longe, né? Não precisa dar um suio perfeitamente pra cortar ali, o meio que não te ajuda, pra você cortar no lugar certo. Mas, eu, ó, cliquei aqui em cima, posso clicar no localidade pra mostrar pra vocês, e vou dar o Ctrl E, ou o Comment E, pra quem eu tava trabalhando no Mac, e você vai cortar o split, certo? Cortei esse pedaço. Nesse caso, eu cortei aqui, ó, cortei tanto aqui quanto aqui, posso selecionar, dou um delete, aquela parte sumiu, claro que eu não vou deixar um silêncio aqui de um segundo, pode ser que você queira, né? Mas, não é sempre, e agora eu posso pegar, eu posso aproximar. Então, se antes, ele tinha esse desinvolvimento, ele cair naquele breakezinho, traz e fiz, ou baixo, não. Agora ele tava vindo mais rápido, no 17 eu tava vindo baixo. Eu posso até pegar, eu trabalhei nas peças, né? A primeira seção eu mantive, a segunda também, a terceira eu mandei embora, a quarta, possivelmente, a terceira. Mas eu posso pegar agora, já tá tudo encaixado na grave, posso até pegar a viradinha que eu tinha antes e trazer pra cá, ó. A gente não tem muita coisa especial, mas a gente funciona. Tem uma virada, tem um fio de bateria, alguma coisa total, pra chamar o grave. De repente você poderia usar... Ficou bom. Vou usar o original aqui, é funcional. Legal, tá assim, ó? Vou fazer uma outra edição aqui, ó. Vou pegar... Eu tenho essa parte do break. Essa parte aqui. Essa aqui também. Ah, essa música, ela vai correndo aqui. Ela tem esse break. E... Mas não é um break, nem mesmo, tão energético, tão coragante. Então eu posso trazer esse símbolo, o break, não é, também esse não é. Não tem um break, nem mesmo, tão coragante, assim. Eu tenho outra coisa pra eu rearranjar nessa música. Ela é uma música muito simples, vamos chamar assim. Mas de repente essa parte final, vamos ver o que tem aqui, ó. Torrinho. Eu tenho todas as chapadas interessantes dela, pra eu poder rearranjar. Mas não tem uma coisa, tipo, ah, refrão, verso ali. Ela tá muito chapada, tem muita dinâmica. Vamos ver aqui, ó. Vê se eu acho assim o break, né. Acho que é aqui o 49. Chega a ser um break, né. Ele só perde um pouco de bebê, ó. Essa parte aqui, então, que ele dá aquela enroladinha, eu posso cortar fora. A mesma coisa, vou cortar pra cá, vou puxar pra cá. Deixa eu até puxar a mão aí, todo mundo. O que acontece? Eu tenho que ser um pouco de cuidar. Ah, beleza, você pinta um redite. E agora você quer tocar, que é uma parte importante, né. A gente não quer tocar o redite, certo? O que você vai fazer? Como eu não apliquei nenhum tipo de efeito, isso aqui é só no redite. É só pegar as partes, cortei elas. Eu posso simplesmente selecionar aqui e dar um comando que é o ctrl-j, que é o ctrl-solidate. Então ele pegou. Eu tinha inicialmente uma música, certo? Uma música que tava no meu HD. Quando eu encordei no Eibus, eu comecei a fazer aquelas edições, colocar aqueles pontos, é uma edição meio destrutiva. Aquela minha música original, ela tava aí tocada. E beleza, foi reditando, 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 só que eu não tava gerando nada novo por enquanto, né. Só tava usando esses telóculos pra ir modificando. Agora, quando eu tenho esse ctrl-j, ele gerou um novo arquivo. Até pra eu poder guardar isso, eu não preciso apegar. Eu preciso salvar esse meu projeto. Vou salvar ele aqui no nome da minha mesa. Meshup Simples. Por favor, não sei se você tá. Simples, salvei lá. E quando eu salvei aqui, vou dar uma olhada pra minha mesa. Agora, eu tenho uma pasta que foi criou, que foi chamada Meshup Simples. Eu tenho aqui esse arquivo .ls, que é um projeto do Eibus, que eu posso carregar depois. De repente, você vai tocar e tem uma nova ideia, uma nova expressão que você pode fazer. Mas se eu quiser pegar essa música nova, que foi criada, ela vai estar aqui dentro de Sample, Process, Consolidate, e tá aqui essa versão nova, já reeditada, pra eu poder usar os meus séries. Então, eu teria um monte de coisas interessantes pra eu mostrar pra vocês. De repente, aqui ó, deixa eu mostrar rapidinho, que a gente tá sem tempo, antes que eu expulse daqui. Você pode usar, por exemplo, o Efeitos. Isso aqui é um rack de efeitos do Eibus. Eu tenho aqui esse macro, e quando eu aperto esse botão aqui, deixa eu começar a ver um pouquinho um pouco, quando eu levanto aqui, ó, ele levanta esse filtro, e ele também tá levantando o Efeitos do Eibus ao mesmo tempo. Eu posso usar, vou ver aqui no break, pra criar um pouco mais de tensão. Então, tá lavando mal, eu posso começar a filtrar. Um dia melhorar, a gente já melhora. Pelo que eu tava voltando, eu parei. Deixa eu só dar uma melhorada nele. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Então, o que tá acontecendo? Toda essa movimentação que eu fiz aqui, rápido, com o mouse, ele ficou gravado. Eu posso, de repente, se eu... Eu achei que eu subi muito no começo, eu posso dar uma segurada aqui pra ele ficar um pouquinho mais bonitinho. No final, eu posso trazer o ovo, cortando o que tá acontecendo. Então, era uma música que faz, não tinha dinâmica, não tinha o break. Com esse efeito, já chegou essa dinâmica. Eu sei que ia botar batida, mas botando o break. E eu posso pegar, poderia pegar e adicionar novas... E eu posso fazer amostras de áudio aqui pra mim. Vamos ver se eu tenho aqui um certo de white noise. Se eu farei esse aqui legal. Esse aqui eu acho que vai funcionar. Pra gerar mais antecipação. Então, isso aqui eu fiz um ciclizador nativo do Wable, que se chama Operator. E eu também fiz um sidechain. Eu coloquei um ruído, e é só um... E eu coloquei um... Muito importante esse ruído, pra ele ficar... Senão ele é só um barulho meio constante, enxado. Vou pegar pra junto. Rolando essa edição, e também o white noise correndo junto. Então, criou muito mais antecipação. Nesse caso, tem que tomar cuidado. Daí você vai vir aqui, você vai consolidar a parte de cima, daí você vai, porra, simulando o desgraçado, né? O cara com o senhor não consegue fazer nada. Aquele primeiro que a gente consolidou, salvou nos ESP9, pra você pegar o seu arquivo, é um arquivo que foi só editado. Aqui como agora, eu coloquei um efeito, eu coloquei esse white noise junto, eu vou precisar selecionar tudo, vou vir aqui em File, vou dar um export, pra eu gerar esse arquivo novo, já com essa automação, de tudo que eu coloquei ali. Legal, a gente já tá com o tempo aí bem estourado. Eu quero falar só mais uma última coisa. O que acontece? O que eu sinto... E até é um problema que a gente tenta corrigir muito ali, com um dos nossos alunos, atletas de escotecagem de produção fiscal. A pessoa pegou, fez um curso, então ele acha que ele já tá realmente pronto pro mercado, já acha que já pode sair de operação por aí. Você tem que tomar cuidado, que às vezes uma proposta muito boa, ela vai acelerar o final do produto, que é ruim. Você tem que pensar o seguinte, ah, ou mídias sociais, é legal, né? Vou dar o meu trabalho. Daí, o cara que faz errado, o que ele vai fazer? Você pega lá e começa a divulgar. Oh, meu sete novo. Oh, meu sete novo. Mas as pessoas que estão próximas, oh, lá é legal, dá um elogiozinho assim, só para um cadê do amigo. Mas as pessoas que estão próximas, não estão replicando nisso. E você continua, oh, meu sete, oh, meu músico, oh, meu não sei o quê. Mas o que acontece? Você precisa, de uma certa forma, ter um trabalho que ele seja como se fosse quase uma implosão, assim. Você pegar lá, você fez, você realmente se dedicou, você investiu um tempo, não muitas vezes nem dinheiro, mas realmente tempo. Investiu, 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 construiu uma coisa diferente, construiu um rede diferencial. E, tá indo, é fácil, você vai lá, provavelmente você vai apertar uma vez, as pessoas que estão próximas vão falar, isso aqui é irado, isso aqui é muito bom, e vão replicar para as outras, e você vai ingerar realmente uma outra. Foi basicamente isso que aconteceu com o Mark Zuckerberg, o cara que é o criador do Facebook. Ele fez o Facebook sozinho, a primeira versão. Ele ficou no meio do quarto dele, fazendo, 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 fazendo. Falou com um amigo dele, que é um brasileiro, Eduardo Sérgio, ele tinha um mailing de mil amigos dele. Vamos mandar para o seu mailing? Ele mandou para o mailing, na hora que ele mandou, ele explodiu. Todo mundo queria entrar, todo mundo queria convidar novas pessoas, tanto que o Facebook, o maior problema deles no começo, era realmente a velocidade que eles cresciam, que eles não conseguiam atender. Então pense um pouco nisso. Realmente, quanto que você quer investir, quanto que você pode oferecer para o mercado uma coisa diferente, não uma coisa ordinária, que está todo mundo fazendo por aí. Legal, então, até hoje, eu postei um artigo no meu blog, que é o Dupyka.net, com todos os slides que eu gostei para vocês. tem lá sete tutoriais, tem um primeiro que mostra os detalhes, como fazer o login em músicas inteiras, e depois é um outro, é uma série que eu fiz, sobre reddits e mechantes, todos os detalhes de edição, como que se consolida, como que se gera novos arquivos, estão lá. Até muitos dos mechantes que eu mostrei ali, tem mechantes que eles valiam de BPM, que coisas bem interessantes aconteceram nessa série. É isso aí. Obrigadão. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. 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 Obrigado.